Eu vou falar pra você em menos de um minuto como você vincula o seu WhatsApp automaticamente no seu Instagram ou na sua loja virtual. E o que significa esse vínculo na prática? Quando a pessoa clica no link que vai estar ali na sua bio no Instagram ou vai estar na sua loja virtual, ela clicou nesse link, ela é redirecionada para o aplicativo do WhatsApp dela e ela já consegue iniciar uma conversa com você. Por quê? Porque nesse link vai estar cadastrado o número do seu WhatsApp. Então a hora que ela clica, abre o WhatsApp para ela, o aplicativo, e aí ela já começa a conversar com você. Já dá para iniciar uma conversa diretamente com o número que você cadastrou. E para criar esse link, esse vínculo automático, é muito simples. Existe essa URL, esse link que já é do WhatsApp, é oficial do WhatsApp. Então você vai simplesmente pegar esse link e acrescentar o seu número aqui na frente. Então você vai pegar o seu número, colocar aqui na frente e vai formar essa URL completa. Aí essa URL você pode cadastrar na sua loja, vincular na sua loja. Essa mesma URL você pode colocar ali na bio do seu Instagram ou essa mesma URL você pode colocar no Stories. Quando você tem a permissão para colocar link no Stories, você arrasta para cima e ele já abre automaticamente também. Nessa mesma URL você consegue também adicionar uma mensagem inicial. Então você coloca aqui esse parâmetro e coloca a mensagem que você quer. Aí quando a pessoa clicar no link, vai abrir o WhatsApp para ela, já conectada com o seu número, e essa mensagem já vai vir digitada automaticamente. E aí quando a pessoa der o Enter, essa mensagem já vai ser enviada automaticamente também. Uma dica adicional, porque como essa URL fica muito longa, às vezes não dá para você colar ela em qualquer lugar, ou não vai ficar tão bonito visualmente se você colar essa URL tão grande, é você usar algum encurtador de URL. Então tem, por exemplo, o bit.ly, que você entra aqui no bit.ly, aí você copia essa URL e cola, e ele automaticamente já gera uma URL encurtada. Que é só você pegar essa URL encurtada e você colar essa URL encurtada lá na bio do seu Instagram. Então, lá no seu Instagram, naquele campo site que tem, na bio, você colar essa URL automaticamente. Quando a pessoa clicar nela, já vai abrir o aplicativo do WhatsApp dela, conectada com o seu número, para começar uma conversa automaticamente. A mesma coisa para site, ou a mesma coisa para qualquer outra rede social que é possível colocar link. Então é dessa maneira que você vincula automaticamente a sua rede social com o seu WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, essa URL pronta, caso você já queira copiar direto, só vai substituir o seu número, claro, né? Você substitui o número que está no final. E isso você já pode copiar, que está na descrição, e colar e já começar a usar automaticamente a partir de agora. E dessa forma, automatizar esse vínculo, que é muito simples e é muito recomendado você fazer hoje ainda, beleza? Bom, então se você ficou com alguma dúvida em relação a como fazer esse vínculo, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente poder te ajudar. E se você tiver algo a acrescentar aqui nessa questão, pode também comentar aqui para ajudar o pessoal, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.